Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo da raiz cúbica de 216. Quanto que dá? Neste vídeo aplicarei o método da decomposição em fatores primos do número que a gente tem aqui dentro do radical. Na verdade, esse número que fica dentro do radical aqui a gente chama de radicando, né? Então, eu vou decompor em fatores primos o radicando, tá certo? E depois vou aplicar as propriedades dos radicais que me permitem calcular de forma mais simples o valor aqui desse radical. Esse 3 a gente diz que é o índice, né? Então, a gente está interessado em encontrar um número que ele vezes ele vezes ele dê 216. Vamos verificar que número é esse. Então, primeiro vamos começar decompondo em fatores primos o número 216. Vamos fazer isso aqui do lado. Então, eu escrevi aqui o 216, tá certo? Vou colocar um traço do lado direito dessa maneira aqui e vou começar a fazer a decomposição deste número em fatores primos. O primeiro número natural primo é o número 2. A gente começa observando se esse número é ou não é divisível por 2. Você vai dizer que ele é divisível por 2 porque termina em 6. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Então, esse aqui termina em 6, é divisível por 2. Então, a gente escreve o 2 aqui. Quanto que dá 216 dividido por 2? 216 dividido por 2, você vai me dizer o seguinte. A metade de 200 é 100, a metade de 16 é 8. Então, vai dar 108. Se você precisar, você também pode executar o algoritmo da divisão e verificar que dá 108 a divisão de 216 em duas partes iguais. Ok. Professor, estou observando que o número 108 por terminar em 8 também é divisível por 2. Então, a gente continua a decomposição escrevendo o 2 bem aqui. Quanto que dá 108 dividido em duas partes iguais? Bom, se você já entendeu como raciocinar nesse tipo de situação, você pode me dizer o seguinte. 100 dividido por 2 é 50. 8 dividido por 2 é 4. Então, 108 dividido por 2 vai dar 54. Então, a gente escreve 54 bem aqui. Olha que legal. Até que é fácil, hein? Você nem precisa executar o algoritmo da divisão, mas se quiser, pode. Professor, temos um número aqui terminado em 4. Então, ainda continuamos com o 2. Exatamente. 54 é divisível por 2 porque termina em 4. Quanto que dá metade de 54, né? Quanto que dá 54 dividido por 2? Você pensa um pouco. A metade de 50 é 25. A metade de 4 é 2. 25 com mais 2 dá 26, 27, né? Então, a metade de 54 é 27. Escrevemos 27 abaixo do 54. E você já deve estar observando que 27 não é divisível por 2 porque termina em 7. Mas 27 é divisível por 3? Você vai dizer que sim, você conhece a tabuada do 3. Você sabe que 3 vezes 9 é 27. Então, 27 dividido por 3 é 9. 3 é o número primo que vem depois do 2, né? Então, a gente está fazendo a decomposição em fatores primos. O 3 vem para cá, né? Quanto é que dá 27 dividido por 3? 27 dividido por 3 dá 9. Agora, deixa eu prolongar um pouquinho esse traço aqui. Ficou pequeno, né? Ficou pequeno esse traço. Deixa eu prolongar mais um pouquinho. Eu acho que esse tantinho aqui já vai dar para a gente fazer legal. Continuando. Temos agora 9. 9 não é divisível por 2, é claro. Ele é divisível por 3, professor. Pelo número primo, 3. Quanto que dá 9 dividido por 3? 9 dividido por 3 dá 3. Até porque 3 vezes 3 dá 9. Então, temos aqui 3. 3 é um número primo. O seu único divisor natural maior que 1 é o próprio 3. Então, escrevemos 3 aqui. 3 dividido por 3 dá 1. E essa parte acabou. O que isso significa? Olha como é curioso. Isso significa que 216 é 2 vezes 108. Mais 108 é 2 vezes 54. E 54 é 2 vezes 27. E 27 é 3 vezes 9. Só que 9 é 3 vezes 3. E 3 é 3 vezes 1. Então, esses números aqui, quando a gente multiplica todos eles, vai dar exatamente 216. Não é legal? Mais do que isso. Isso significa que 216, como a gente tem aqui 3 fatores repetidos iguais a 2, é a mesma coisa que 2 ao cubo multiplicado por 3 ao cubo. Porque a gente tem 3 fatores repetidos 3 aqui. Está certo? Isso significa que 216 é 2 ao cubo multiplicado por 3 ao cubo. Então, vamos escrever 216 dessa forma dentro do radical, ou seja, ali no radicando. Então, queremos calcular a raiz cúbica de 2 ao cubo multiplicado por 3 ao cubo. Se você fizer as continhas, vai verificar que 2 ao cubo vezes 3 ao cubo realmente dá 216. Professor, e para que eu fiz isso? Você fez isso para aplicar a seguinte propriedade. Quando o radicando é formado por um produto de fatores, e um desses fatores é uma potência em que o expoente é igual ao índice, aquele fator, aquela potência pode sair do radicando perdendo o expoente. Então, no caso, esse 2 ao cubo aqui vai sair de dentro do radicando, está certo? Aqui para fora. E vai perder o expoente? Então, vai ficar só 2 lá fora, ok? 2. Esse 3, como está elevado ao cubo, ele também sai de dentro do radicando aqui e vai lá para fora, tá bom? Ele perde o expoente nessa passagem. Então, fica só 3 lá fora. Como os dois termos aqui saíram, os dois fatores, as duas potências saíram, não sobra nada dentro do radical aqui. A gente nem precisa escrever mais o radical. A conclusão é que a raiz cúbica de 216 é o mesmo que 2 vezes 3, isto é, é o mesmo que 6. Professor, o que significa esse resultado? Vou explicar para você. 6 é um número que ele vezes ele, vezes ele, dá 216. Professor, o senhor está me dizendo que a raiz cúbica de 216 é 6, porque 6 vezes 6, vezes 6 dá 216. Professor, eu duvido. Pois vamos ver. Quanto que dá 6 vezes 6 para começar? 6 vezes 6, você vai observar que dá 36. É um resultado da tabuada. E 36 vezes 6, professor, esse não está na tabuada, mas vamos fazer aqui do lado. 36 vezes 6, será mesmo que dá aquele valor? Vamos ver. 36, vamos multiplicar por 6. Vamos observar quanto que dá. Eu digo que dá 216. A gente fez tudo bem direitinho, mas se você está duvidando, vamos fazer a conta. 6 vezes 6 é 36, você sabe. Deixa o 6 aqui, e vai o 3 para cá. 6 vezes 3 é 18, 18 com mais 3 vai dar quanto? 18, 19, 20, 21. Então, fica aqui o 1 e fica aqui o 2. Olha, professor, deu mesmo 216. Exatamente. Então, 216. A raiz cúbica de 216 é 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 vezes 6 dá 216. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. Se você quiser ter aulas particulares comigo, professor Demócris Rocha em Fortaleza, o telefone é 9-8726-5376. Aulas particulares de matemática em domicílio. Eu vou até você. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar o like. Não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!